Se você está nesse vídeo, é porque você quer saber como pagar com cartão virtual Nubank. Se seu objetivo for esse, você acabou de encontrar o vídeo certo, porque eu vou estar mostrando nesse vídeo como fazer compra com cartão virtual Nubank. Então basta você assistir esse tutorial por completo, que você vai conseguir pagar com cartão virtual Nubank, seguindo passo a passo o que eu vou estar mostrando nesse vídeo, tudo aqui através do aplicativo Nubank. Então já vai abaixo desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Você fazendo isso, que é totalmente grátis, você vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas que têm a mesma dúvida que você, que é como pagar com cartão virtual Nubank. Então dá essa força aí para o canal, combinado? Você quer ganhar uma renda extra com cortes nas redes sociais? Olha só, eu tenho um canal de cortes aqui no YouTube e veja quanto eu estou ganhando todos os meses com esse canal. Isso sem aparecer e sem gravar vídeos. Eu vou deixar um vídeo aqui no primeiro comentário fixado para você entender melhor como tudo isso funciona, ok? Bom pessoal, o primeiro passo para você fazer compra com cartão virtual Nubank, você vai aqui abrir o aplicativo e você precisa ter um cartão virtual Nubank. Francisco, como que eu faço isso? Assim que você abre aqui o aplicativo do Nubank, você vem aqui na opção meus cartões, tá? Aparece logo aqui na tela inicial a opção de cartões. Então é nessa opção que você vai clicar para você conseguir ter acesso a um cartão virtual Nubank, para você conseguir fazer compras aí, tá? Então chegou aqui, você vai arrastar aqui para o final. E aqui no final, pessoal, tem aqui a opção criar cartão virtual. Eu já criei um aqui, mas eu já vou criar mais outro aqui para mostrar para vocês todo o passo a passo. Então assim que você clicar aqui na opção criar cartão virtual, aqui você clica na opção criar novamente e aqui você pode dar um nome para o seu cartão, tá? Eu vou... tem gente que cria aí um cartão virtual para pagar aí através da Nubank. Você, por exemplo, quer comprar uma coisa na internet, você vem aqui e gera um cartão virtual, faz esse pagamento aí com o cartão virtual aqui Nubank e depois você pode cancelar o cartão se você quiser, tá? É mais por questão de segurança e você não precisa cancelar o seu cartão físico, tá? Aqui o cartão virtual é praticamente para isso. Olha só, vamos lá. Vou mostrar tudo passo a passo para vocês. Vou dar o nome aqui para o meu cartão e já volto com vocês. Pronto, galera. Eu já criei aqui o cartão virtual. Deu o nome aqui, ó, de vídeo, só para elaborar aqui, só para ficar mais simples aqui para a gente, tá? Aí para você ter acesso a esse cartão, você clica em cima aí, ó. Na hora que você colocar seu cartão virtual, você clica em cima dele e coloca a sua senha aqui, beleza? Assim que você colocar sua senha, já vai aparecer aqui o seu número do seu cartão, a validade e o código CVV. É essas informações que você vai utilizar para pagar com o cartão virtual Nubank. Vamos lá. Você vai comprar um produto lá na internet, por exemplo. Aí chega lá e vai pedir que você vai fazer o pagamento pelo cartão de crédito. E aí você quer pagar pelo cartão virtual, aquela compra e depois está cancelando o seu cartão ali, tá? Você faz aquela compra e depois faz o cancelamento do cartão que você quer, se você quiser. E depois você pode criar outro e não tem problema. Então aqui você clica na opção copiar e aí você coloca o número do cartão lá onde vai pedir o número do cartão, aí vai pedir a validade e o código CVV. É a mesma coisa como se você estivesse comprando com o cartão físico, tá? Não muda nada. O que muda é só o número do cartão mesmo, tá? Então beleza. Depois que você fez sua compra, você pode fazer o cancelamento do cartão se você quiser. Vamos lá. Você foi lá, fez sua compra lá na internet, vai pedir o número aqui, você coloca lá, faz o pagamento, tudo certinho. Eu falo, agora eu quero cancelar esse cartão que eu comprei ali mesmo só para mim estar comprando um determinado produto. Então você clica aqui em configurar e você pode clicar na opção excluir cartão virtual. Aí você exclui esse cartão, fez a sua compra na internet e acabou. Você não vai ter mais acesso a esse cartão. Então é a questão de segurança também, tá galera? Porque antes tinha muito problema aí com o cartão de crédito. Então agora, pessoal, os bancos estão fazendo isso. Por questão de segurança, tem os cartão virtual. Você pode fazer a compra com o cartão virtual, depois você faz o cancelamento e pronto. Você não precisa mais ter dor de cabeça ali de precisar usar o seu cartão físico. Então você pode fazer tudo através do seu cartão virtual para fazer compras aí através da internet, ok? Então você clicando aqui em excluir, você exclui o seu cartão e pronto, acabou. E aí você não precisa excluir o seu cartão principal, ou seja, o seu cartão físico, tá? E olha só, galera. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu mostro como colocar o cartão virtual para você pagar por aproximação no seu celular através das maquininhas, tá? Então você aproxima o seu celular na maquininha e faz pagamento também através do seu cartão virtual Nubank. Vou deixar esse vídeo passando aí nos cards para vocês. Então é dessa forma que você consegue pagar com o cartão virtual Nubank. Então você gera o cartão, aí você vai ter acesso ao número, entra lá na opção lá na que você for comprar o determinado produto, você coloca o nome do cartão, do nome do cartão virtual que eu mostrei para vocês, o código CVV, a data de validade, o nome do dono do cartão e acabou. Você faz sua compra ali e você consegue pagar com o cartão virtual Nubank dessa forma que eu expliquei para vocês. Mas se ficar alguma dúvida, não se esqueça, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todos vocês e vou estar ajudando vocês a conseguir fazer compra com o cartão virtual Nubank. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!